Gente, ao longo desta semana nós estamos exibindo aqui reportagens especiais falando um pouquinho sobre a história de alguns segmentos, né? Segmentos estes que foram importantes para o desenvolvimento de Três Lagoas. A gente abriu a série de reportagens falando sobre a história da picuária. Ontem a gente contou um pouquinho sobre a história da ferrovia e hoje chegou a vez da gente falar um pouquinho sobre a educação. O que é uma sociedade sem educação, né? Não é nada, né, gente? A educação, ela molda as características da população de uma cidade, ela molda a cultura aí, molda os pontos fortes, inclusive. E nestes 106 anos de Três Lagoas, a educação, ela passou por um processo de evolução e construção de uma educação melhor. E é sobre isto que nós vamos falar agora nesta reportagem especial da Daiane Oliveira. A educação vai além de repassar o conhecimento teórico. É ela a responsável em contribuir para a formação de uma sociedade. Por isto, a humanização deve estar cada vez mais presente. Este é um fator que especialistas julgam como um dos principais no processo de evolução educacional em Três Lagoas. A cidade é a quarta maior rede educacional no estado de Mato Grosso do Sul e a primeira da Costa Leste. É óbvio que para você avançar no desenvolvimento da educação, a gente tem que avançar em outros setores também. Até porque a educação é um fenômeno bastante complexo. E quando a gente fala em qualidade da educação, a gente tem que medir de que qualidade que a gente está falando. E quando a gente fala em qualidade, nós estamos falando da qualidade da estrutura física das escolas. Então, foi investido em estrutura física das escolas, com reforma, ampliação. Estas reformas e ampliações, ela traz uma certa valorização para os profissionais que lá trabalham e para as crianças também, porque elas se sentem melhor. De 4%, quase 5% que nós tínhamos de evasão escolar, hoje nós temos quase zero. Então, isso significa que as nossas crianças gostam das unidades onde elas estudam. Então, esse também é um ponto positivo que culmina depois no resultado que nós temos. Os resultados aparecem nas avaliações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, realizado a cada dois anos. No âmbito municipal, a última avaliação superou as expectativas, o que fez três lagoas atingir um índice que era esperado para 2021, até mesmo antes. E hoje, nós temos um resultado no sentido do IDEB, nós estamos entre os dez municípios com o melhor IDEB do Estado. Isso para nós é muito bom, porque de nada adianta você preparar as escolas, preparar os professores, as crianças e depois esse resultado não vir da forma como nós esperávamos. Então, a gente atingiu a meta, sim, de 2020, o que deu bastante satisfação para nós, nesse sentido. Na rede estadual de ensino, a seriedade é a mesma, para que as metas sejam atingidas como vem acontecendo, mesmo com os desafios da pandemia. Isso é um trabalho do diretor, junto com a sua equipe, que quer que a escola também se desponte nacionalmente. Então, a gente tem também trabalhado, acompanhado. Nós temos aqui na coordenadoria um técnico pedagógico que é padrinho da escola, e ele acompanha tudo o que acontece nessa escola, como está o sistema, o que o diretor precisa de orientação. E assim nós vamos seguindo para que a escola se eleve cada vez mais. São 106 anos de um trabalho árduo, porém, que resultou em muitas conquistas. Um processo de evolução. Políticas públicas que estiveram entre as pautas discutidas para a melhoria do ensino à aprendizagem. para aquelas pessoas que nasceram aqui em Três Lagoas e aqueles que vieram de fora e acreditaram no processo de transformação do município. E para entregar o melhor conteúdo aos estudantes, algumas conquistas foram importantes na luta pelos direitos dos profissionais da educação. Nós tivemos algumas conquistas importantes no país, como o Fundeb, lá atrás, e o Fundeb foi reformulado no ano passado, e numa luta virtual nós conseguimos manter o Fundeb da maneira que a gente queria, ou seja, financiando a educação para todos os profissionais da educação, aportando na manutenção das escolas, na infraestrutura das escolas, mas, sobretudo, trazendo essa perspectiva de financiamento público da educação, trazendo melhores condições para os nossos profissionais da educação. Vejo que, por exemplo, a Lei do Piso Nacional, que foi aprovada em 2008, e posteriormente veio a lei que reconheceu os profissionais, os administrativos como profissionais da educação, quando eu falo os administrativos, são aqueles que trabalham no âmbito das nossas unidades de ensino. Eu vejo que foram duas grandes conquistas. E trazendo isso, que é a lei nacional, para o cenário de Três Lagoas, em 2014 nós conseguimos um feito inédito em Três Lagoas, que foi trazer a concepção de um piso para 20 horas na rede municipal de ensino, assim como a rede estadual tem um piso para 20 horas. E nesse momento também nós conseguimos colocar uma gratificação para os administrativos da educação, que perdurou por quatro anos. Esse projeto, ele vai até o ano que vem, tem que ser reformulado pela prefeitura municipal. A presidente do Sinted atribui os resultados e metas atingidas à luta pelo nível de formação dos professores. Cada vez que isso é atingido pela rede municipal ou pela rede estadual, isso se dá devido, eu acho, ao nível de formação dos nossos profissionais da educação, que, por exemplo, se você pegar o grupo Magistério em Três Lagoas, acho que de 85% a 90% dos nossos professores, eles são pós-graduados. Isso é importantíssimo, né? E isso é uma luta nossa, porque é uma luta pela formação dos nossos profissionais. Nós queremos sempre que os nossos profissionais da educação, cada vez mais, galguem níveis de formações maiores, para que isso reflita na nossa rede municipal de ensino. E muitos destes professores e profissionais de outras classes são formados nas universidades locais, que têm um papel importante no processo de escolarização e, consequentemente, no crescimento econômico e cultural. Nós temos uma taxa de empregabilidade muito alta dos nossos egressos e eles saem ganhando aí três, quatro, cinco salários mínimos, entrando nesse grupo que eu falei há pouco, de poucas pessoas dentro da sociedade com essa renda. Então, do ponto de vista econômico, tem essa análise para a gente fazer e a UFMS faz parte desse processo. Quando a pessoa tem um grau de escolaridade mais alto, a tendência é ela ter renda maior e, com uma renda maior, ela orientar os seus filhos a também terem um grau de escolaridade maior. Então, do ponto de vista cultural, nós temos esse aspecto, pessoas escolarizadas, a tendência é escolarizar mais gente. Então, agora, é uma pena que nós temos 50% dos jovens fora das universidades. Muitos jovens que não concluem sequer o ensino médio e muitos ainda nem terminam o ensino fundamental. Então, num país que quer se desenvolver, num país que quer buscar a sua independência econômica, precisa melhorar esse contexto educacional. E, sem dúvida, formamos os melhores profissionais hoje para atuar no mercado também local, nacional e internacional. Quantos foram os alunos que saíram dos bancos dessa faculdade e estão conquistando o seu espaço aí no mercado de trabalho? Com muitos cursos de graduação, pós-graduação e também cursos técnicos. Isso é fruto de uma gestão. A instituição sempre qualificando, buscando profissionais qualificados, oferecendo para eles oportunidades de desenvolver todas as habilidades e competências. Afinal, tudo isso daí vai refletir no nosso aluno. Entre lutas, conquistas e avanços, quem imaginaria que um dia a cidade celebraria não somente um, mas dois aniversários em meio a uma pandemia? E mesmo diante dos desafios, perdas dolorosas, a educação não parou e nem poderia. As lutas são ainda maiores e a batalha pela melhor qualidade de ensino é permanente. Nós tivemos que fazer um trabalho com o diretor, que o diretor tem um índice no IDEB e ele tem uma meta a alcançar. E mesmo com a pandemia, a gente não podia perder esse índice. E nosso problema maior é o aluno do ensino noturno. Ele não tem responsabilidade com a escola devido à idade, não tem como cobrar. O que a gente tinha que fazer? É incentivar esse aluno a continuar os seus estudos. E nós tivemos professores que levou atividade na casa para o aluno, agiu de tudo quanto é forma, para que a IDEB da escola não caísse. É desafiador para nós que somos, eu me incluo nisso, como professores. O trabalho dos professores aumenta muito. É um mito dizer que o professor não está trabalhando, que ele está em casa. Pelo contrário, o trabalho é muito maior, porque ele tem que elaborar essa atividade, ele tem que orientar esses meninos, tem que entregar as atividades, tem que receber as atividades, tabular essas atividades. Então, é um trabalho bastante difícil. Também tem sido difícil para os pais. Eu acredito que tem muito isso, o afínco com que os nossos profissionais se empenham na nossa rede municipal de ensino, nesses anos anteriores, e sobretudo nesse ano agora, do ano passado para cá, nesse período de pandemia, onde muitas vezes as pessoas falam que os nossos professores não têm trabalhado, mas eles têm trabalhado o dobro. Foi um momento desafiador para todos, está sendo, mas que nós estamos conseguindo aí, de uma maneira muito didática, chegar até os nossos alunos, mesmo estando em nossas casas.